Música 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 Para derrubar o colchão Para cada dia me afetar Fora Dambiana, mulher! Com o rosa embonenado, é? Esse está demais! É você! Ficou de dois caras! É! 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 Olha, vai tomar vacina! Ele não tomou! Deve ter ter ter... O que aconteceu... A tudo o que querendo... Aí você vai ficar... Ai, meu! Deve ter 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 ter... Bocha, chama Bora meu querido, chama Só alegria Bocha, nego, vem Boa, desempoderada Tamo junto meu querido Só alegria Cama É isso aí Boa, desempoderada Cama Lendo meu querido Só alegria Olha, veja lá O que aconteceu Olha, Cicinho Olha, Cicinho Olha, Cicinho Quem rebola é ela Tá moleta não É, bota pra te orar É a Maria da água Rapaz de Corro Cultura É a Maria da Praça É moleque É moleque Tá moleque É a sinha Eita Bom Dá alegria E toda a vida Dá alegria, meu querido Bom demais, né? É isso aí, meu irmão Se divertir Olha ela aí, a Zilda na área Eita aí Corrazinho bom, hein? É isso aí É isso aí É o Pindobinho, rapaz Chama, nego Não, manda aí, que vai Não, 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 não É o Pindobinho, meu irmão É muito demais É, agora eu quero passar Vai, boa, meu irmão É o Pindobinho, rapaz Talvez Em uma terra você vai me enganar Eu sou lindo sem chorar Sem saber o que fazer Só porque me viu passar Com alguém sem você M 처�ulhado Bora, meu querido, rapaz Cadê você no corró, rapaz Comia, mas a CIDU Mgroupa Me deixou até pensando E wrote pra você Contestar Euriquei você bater minha porta Contestar É sempre assim que rima Não corri melhor Atrás da minha mão Se eu vou dar grandas voltas Talvez De nenhuma lera você vai me encontrar Chega no seu poder, toma assim Segura Seja lá assim, não quer abraço, mas sobre tua presença Letra-me, diga assim Eu não acredito totalmente em você A gente quando se apaixona é sem saber Por quê? Por quê? Toda pessoa apaixonada fica sério e surda Incapaz de aceitar conselhos com a ajuda Existe uma paixão errada até se arrepender Sem saber Eu devia ter voltado Naquele dia que você me olhou Mas meu coração despreparado Abandonado, carente de amor Eu não dá por mim, faze Você soube fazer Me percorro Eu comecei a gostar E quando eu ia te amar Me deixou Eu vou lutar Eu vou lutar Tá chato em mão, chato em mão Seja lá assim Eu também diga assim Chama na festa É um som, 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 som Alegria, 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 alegria São João do Rio de Janeiro E que vai ter setor de verdade A piaga Eu Errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona Saber Beleza do sertão Filmando tudo Só pensa que vai ser feliz E nunca vai sofrer Por quê? Por quê? Toda pessoa apaixonada Fica cega e surada Fica incapaz de aceitar conselhos com a ajuda Insiste na paixão Errada Essa é a medida Sem saber Eu devia ter notado A alegria Que você me olhou Mas meu coração despreparado Abandonado Parei-te Alô, Patrícia Aquele abraço Eu nada pude fazer Você soube fazer Me perdoe Eu comecei a gostar Enquanto minha chama Me deixou Belezinha, meu querido Me deixou baixar Eu vou voltar Pra te tirar Da minha mente Fora da minha mente Fora da minha mente Fora da minha mente Mas eu vou te esquecer Que eu não me encontro da pessoa Boa que esteja doar E melhor do que você Que não me faça sofrer Que eu não me deixou 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 Eu não me deixou